Foi lançado o projeto Acolha a Infância Pede Socorro, campanha de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O evento aconteceu na Praça Estação Cidadania e Cultura, no bairro Beira Rio. Projeto este que é desenvolvido pelo CRAS, através dos nossos assistentes sociais, o Erivaldo e o Giovanni, que tem desenvolvido esse, feito esse brilhante trabalho e o projeto vai ser desenvolvido em 10 escolas municipais de Rolim de Moura e nesta manhã está sendo feito o lançamento com todos os representantes da escola. O projeto tem a duração de dois anos para ser desenvolvido. É em prol das nossas crianças e os nossos adolescentes, que é um enfrentamento ao abuso e exploração sexual das nossas crianças. É uma campanha que nós estamos. O projeto conta com premiação, como forma de incentivo às escolas e alunos do município. Vai receber o troféu, como também os alunos serão premiados com medalhas, camiseta, boné e o PAIF que tem mantido este projeto. Ele foi desenvolvido todo através do PAIF, que recebe recurso federal e que também custia todas as despesas do projeto, como as camisetas, o boné, o chaveiro, as medalhas. Tudo foi custeado através do PAIF, que vem através do governo federal para o desenvolvimento do projeto. O lançamento contou com uma palestra educativa realizada por uma psicóloga, fazendo a identificação de possíveis agressores e vítimas. Professores e orientadores também participaram do lançamento da campanha. Mostraram como o projeto é de auxílio para a comunidade. Minha escola, que é a escola Dionísio, nós já estamos em ação. Faça bonito. E vem dando resultado, a gente vem tendo sucesso, prosperidade. Nossas crianças estão sendo mais vistas, estão tendo vista diante dos adultos. A maioria dos casos ocorre dentro de casa e os agressores são pessoas do convívio das vítimas e geralmente são familiares ou colegas vizinhos. Por isso, os pais precisam estar sempre despertos. Quando os filhos chegarem em casa, da escola, procurar saber o que aconteceu, o que os filhos fizeram, quais são as atividades que os filhos fizeram. E dentro dessas atividades, quais são as programações que os filhos têm para estar fazendo em casa. Observar se os filhos estão indo para a casa de colegas fazendo atividades. Porque a nossa escola mesmo, ela tem assim esse propósito de não dar atividade em grupo, mandar criança ir para casas de outros colegas, de outras pessoas que não conhecem, para estar fazendo atividade em grupo. As nossas atividades na escola, a gente vem aconselhando nossos professores a dar atividade individual. E quando é coletivo, é dentro de sala de aula, para ver se é uma guarnição de nossas crianças. A campanha terá término em novembro, com palestras e atividades de prevenção. Fique alerta, não desvie o olhar. Abuso e exploração sexual de crianças é crime. Procure o Conselho Tutelar e denuncie. Não, dignidade.